O confronto do Tá Na Memória de hoje é pesado. Flamengo versus Fluminense ou Fla-Flu para os mais íntimos? Foram muitos anos de clássicos inesquecíveis, mas um ainda mais. O de 1989, um ano com mudanças importantes. É, o Brasil se reencontrava com a democracia, com a primeira eleição presidencial direta depois de 39 anos. E a Alemanha assistia a queda do muro de Berlim. Sabe quem estava lá? Quem? O Pedro Bial, que desde essa época já gostava de um paredão. E em Juiz de Fora, terra boa, inclusive, uma despedida sofrida para os rubro-negros. Zico dava adeus à camisa do Flamengo. Contando, inclusive, com a presença no estádio de Igor Rodrigues. Mas se foi sofrida para os rubro-negros, para os tricolores, eu não vou nem comentar. Estádio Juiz de Fora, jogo que marca a despedida de Zico do futebol profissional. Era o último jogo de Zico, jogo oficial com a camisa do Flamengo. Um dia especial, aquele especial, entre aspas, principalmente porque o galo estava se despedindo e, naturalmente, as saudades já eram grandes. O fato é que só 13 mil pessoas foram para ver Zico levantando o braço para conhecer o Caim. Para voltar no tempo e ver o Zico jogar um pouco mais, não faltou o rubro-negro querendo entrar no DeLorean do Dr. Brown, que nem fez o McFly em De Volta para o Futuro 2, filme que estreava naquele ano. É, e não foi só para ver o Zico jogar, não. Foi para jogar e deixar o dele com estilo. Quem foi para ver um jogo sem expressão, prefeito de classificação, viu logo de cara um gol de placa, um gol de falta de Zico. Daquelas perfeitamente cobradas, só para o início da mesa do Flamengo. Mas, maestro, eu estou sabendo que subiu a plaquinha de Hoje Tem Gol do Renato Gaúcho e teve. Será que esse gol foi para o DVD? Uma atuação espetacular do Zico e do Renato também, né? O Renato fez um gol no lançamento dele, eu me lembro, deu dois cortes, um para dentro e depois fez um gol de canhoto. O Zica, o Indemar e o Luiz Carlos também marcaram naquela tarde. E o Flamengo saiu do estadio municipal com uma das grandes goleadas da história do Flamengo. 5x0 no feminino. Só mais uma dúvida, maestro. Antes de a bola rolar, o Zico pediu uma coisa, né? Ele falou, eu não quero perder de jeito nenhum, eu quero ficar com uma ótima lembrança. 23 anos depois, tinha muita gente desesperada. Com o Fluminense? Não, com o ano de 2012. O ano em que todo mundo achou que o mundo ia acabar, de acordo com o calendário maia. É, dá pra dizer um pouco que o mundo já acabou, mas não acabou em 2012. Naquele ano, aquilo era uma grande fake news. Mas teve uma coisa que, sem dúvida nenhuma, acabou em 2012. O jejum de Fred contra o Flamengo. Foi nesse ano que o Fred guardou o primeiro dele em um Fla-Flu. Depois disso, virou rotina. Fla-Flu, engenhão. Fred, o grande herói. E o Fluminense tinha o melhor time do Brasil. Um ambiente incrível, uma equipe incrível. E esse Fla-Flu, né, como todo Fla-Flu, sofrido. O Fluminense brigava pelo título brasileiro com o Atlético Mineiro. Mas o Flamengo, apesar de rival, foi muito brother. A distância que o Atlético podia reduzir pra um na quarta-feira, subiu pra seis. Com uma vitória do Flamengo sobre o Atlético. E do Fluminense sobre o Flamengo. Naquela semana, o Flamengo foi muito parceiro do Fluminense. Parceiros como esses aí, 2012 é o ano de lançamento de Hobbit. Uma jornada inesperada. Que é um filme que apresenta vários caras baixinhos entrando numa grande aventura. O que me faz imaginar as férias de Igor Rodrigues. Eu não tinha lido isso. E assim como em 1989, outro craque dava adeus à camisa do Flamengo. Tufão se despedia das telinhas, juntamente com o imenso sucesso de Avenida Brasil. Saudade dos finais de capítulos de novela. Mas uma coisa nós temos que combinar. Se o Tufão era craque, o Fred em 2012 era muito mais. O Fred tá atrás e tem que dar uma... Tem que sair um pouquinho da marcação. Ao invés de correr na direção do gol, ele vem ao contrário. Vem como se tivesse indo sentido pra fora da área. Fred bonito! Gol! No final do ano, o Fluminense seria campeão brasileiro. Foi uma conquista incrível, né? Memorável. E aí E aí Obrigado.